Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje vamos falar sobre como definir o tamanho do capital para colocar em cada uma das operações. Isso parece nem ser um problema quando você está começando, você só está aprendendo de longe, mas depois de um tempo você vai ver que isso é importante também. A gente vai falar um pouco da definição desse tamanho do capital, o tamanho de lote que você vai comprar ou vender de determinado ativo, tanto para operações que duram algumas semanas ou até mesmo dias, que são as operações swing trade, quanto para as operações day trade. E já dizendo para vocês, repetindo um pouco do que a gente falou no Fala Mercado anterior, esse é o 26, no 25 a gente falava sobre ponto de stop, como colocar o stop. Para você definir o tamanho da mão, você precisa de duas informações, que é ponto de entrada, aonde que eu vou comprar esse negócio aqui, ou aonde que eu vou vender esse negócio aqui, e do ponto de stop. Então você já precisa ter passado pela fase do aprender a colocar stop para que você consiga definir o tamanho da sua mão. Com essas duas informações, você consegue definir com quanto de dinheiro você vai entrar em cada operação. Porque antes de definir isso, você precisa responder a pergunta que é simples, que é a pergunta que qualquer pessoa de negócio faz, que é qual é o risco. Em cima dessa resposta, qual é o risco, é que você vai definir, cara, quanto de dinheiro eu vou colocar aqui, já sabendo que o risco é esse, né? Só para a gente fazer alguns disclaimers, né? Se você está começando agora, chegou agora no mercado, nem se preocupa com isso por enquanto, tá certo? Pegue esses primeiros meses e vá aprender um monte de cor, por exemplo, o que é stop. Vai lá para o simulador, entenda como é que funciona e tudo mais. Não começa a pensar em ganhar dinheiro e operar grande sem antes passar por toda aquela fase que a gente fala para você estudar, aprender a colocar stop, aprender a ganhar até o final da operação, ter uma estratégia bem definida. Só começa a pensar em ganhar dinheiro depois disso, tá? Então tem que viver essa fase primeiro para não virar estatística depois, tá? Segunda coisa, vocês vão perceber com o passar do tempo que o tamanho de risco nas operações, geralmente quando você tem estratégias bem definidas, não muda muito, né? Então, por exemplo, nas minhas operações swing trade, os meus alvos são sempre de 15% a 25% em cada operação. Por quê? Porque os meus stops são sempre entre 5% e 7%, ou seja, eu meio que sei já de antemão, né? Olhando para um gráfico qual que precisa ser o alvo para que aquele risco valha a pena, né? E a mesma coisa que acontece no day trade. Então, por exemplo, hoje a gente está em maio de 2019. Os meus stops para as minhas estratégias no índice futuro giram em torno de 250 pontos, o que para ele é 0.25 de distância de onde eu compro ou de onde eu vendo até o stop, tá? Porque o índice futuro está beirando lá os 100 mil pontos. Então, 250 pontos é 0.25%. Para operações como, por exemplo, os eminas, que é um ativo que tem uma alta volatilidade, meus stops têm perto de 1%, inclusive no day trade. Por quê? Porque ela está com a grande volatilidade. Se você colocar um stop muito menor, você vai acabar sendo violinado de bobeira, né? Ou seja, o preço pega o teu stop e depois vai lá para o ponto que você imaginou. E como ela tem uma grande volatilidade, tem um alvo muito grande. Em bancos, os stops têm aproximadamente 0.5% no day trade. Enfim, isso começa a formar um padrão, vai ficando mais fácil de você resolver na tua cabeça sem fazer muita conta com o quanto você vai entrar no ativo. Depois de um tempo, por exemplo, digamos que para o tamanho do meu capital, um prejuízo... E aí, pessoal, isso varia de tamanho de capital para tamanho de capital, pelo amor de Deus, né? Digamos que para o tamanho do meu capital, um prejuízo de, por exemplo, R$500,00 por operação seja algo aceitável, tá? Eu tenho, por exemplo, uma regra que diz que se eu errar três operações no dia, eu tenho que parar de operar. Então, digamos que, na pior das hipóteses, naquele dia eu posso perder 1.500% e errar três operações em seguida, perfeito. R$500,00 é o meu prejuízo máximo. Com isso, né, que eu aceito numa operação, né, eu consigo definir com quanto de capital eu vou entrar naquela operação, já sabendo mais ou menos quanto eu perco em cada uma que dá errado, né? Então, você vai pegar aquilo, você vai saber que para o índice você vai operar sempre com X lotes, para a Vale sempre com X lotes, para a Usiminas sempre com X lotes e você meio que está definido sem precisar fazer muita conta, tá? Mas enquanto não tem isso, a gente vai mostrar para vocês como automatizar isso na cabeça, tá? Nas operações swing trade é que essa definição é um pouco mais complexa, né? A gente não vai dar uma aula completa de gerenciamento de risco aqui, tá? Mas se desse, a gente ia passar por, poxa, não dá para você entrar com risco de perder mais do que 1% do capital por ativo, o gerenciamento de risco e a relação risco-ganha é muito importante aqui. Quando você soma os riscos que você está correndo em todas as operações que estão abertas, ela não pode atingir tal nível, porque senão um só movimento contrário vai tirar uma parcela muito grande de capital, tem uma série de contas a fazer, tá? Mas, como eu disse, não é uma aula de gerenciamento de risco e sim de definição de tamanho de stop, tá? Então vamos lá para a mão na massa, para a gente não ficar muito repetitivo aqui, tá? Eu vou colocar um slide para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, tela inteira, pronto. Que, num primeiro momento, fala muito mais de day trade do que de swing trade, tá? Mas, a lógica é a mesma, tá? Digamos que, por algum motivo, a gente olhou para esse gráfico aí de CSNA, de um momento lá atrás e tal, e decidiu que se ela rompesse 902, a gente iria comprar, ou que iria comprar 902, tá? E aí a gente definiu o quê? Eu falei que tem que saber duas coisas, onde que você vai entrar e qual é o ponto de stop. A gente definiu que o stop seria abaixo desse fundo, ou seja, a 8,92, tá? Então, quando eu sei aonde eu vou comprar e qual é o stop, eu sei qual é o risco para aquela operação. É de 10 centavos, tá? Ou seja, se o pior acontecer, quanto que eu vou perder? 10 centavos por ação. Com isso, pessoal, é que fica fácil, né? Com essas informações, é que fica fácil você definir o tamanho do seu lote, tá? Digamos que, para o tamanho do meu capital, para a minha experiência, enfim, eu posso perder até 250 reais por operação. Ou seja, em operações no day trade, quando eu estou errado, eu perco, em média, 250 reais, tá? Isso, para mim, é tranquilo. Como eu falei, se eu tiver uma regra lá que diz que 3 stops em seguidos, significa que é o dia ruim e eu preciso parar, né? Eu vou perder 750 reais no dia e isso não vai me causar nenhum prejuízo emocional, tá? Eu não vou no outro dia estar... Primeiro que eu não vou dormir chorando por conta disso e no outro dia eu não vou estar querendo recuperar, né? Porque é um troço difícil, é muito mais fácil trabalhar para ganhar do que para recuperar. Então, eu limito que cada stop que eu tomo, eu vou perder no máximo 250 reais. Perfeito. Quando você divide 250 por... Quando você divide 250, né? Dividido por 10 centavos, você percebe que você pode, para essa operação, não ultrapassar esse limite de perda de 250 reais, que se der errado, operar 2.500 ações, tá? Então, 2.500 ações. Digamos que começou a operação, voltou, deu errado, eu perdi 10 centavos. Isso dá 250 reais. Então, eu consigo, portanto, definir que para a CSNA, quando o meu risco é de 10 centavos, eu vou operar no máximo 2.500 ações, tá? André, se meu risco por operação máxima, se o meu risco máximo por operações for 500, você vai operar 5 mil. Se for mil, você vai operar 10 mil, né? Se for 100, você vai operar mil ações, tá? Então, você consegue, tendo uma maior ou menor aversão a risco, né? Uma maior ou menor experiência, uma maior ou menor capital, mexendo nisso aqui, você mexe na quantidade operada, tá? Como é que funciona a venda? E principalmente, dando um exemplo do índice, né? Olha, um exemplo de 2015, que beleza, né? O índice é 48 mil pontos, né? Vamos lá fazer uma simulação aqui. Digamos que, por algum motivo, a gente vendeu a 48 mil e o stop tá aqui em 48 mil e 200, né? Então, quantos pontos de risco tem essa operação? Tem 200 pontos. Quanto que vale cada ponto? 20 centavos. Então, quanto que eu vou perder se der errado essa operação? 40 reais, né? Que é 200 vezes 20 centavos. 200 pontos vezes 20 centavos. Então, eu tenho um risco de 40 reais por contrato, tá? Se o meu limite é 250 reais, eu vou dividir. 250 dividido por 40, vou achar que eu posso operar até 6 contratos. Se eu vender a 48 mil pontos e 10 top, aqui, quanto que eu vou perder? 200 vezes 6, que tá 240 reais, aproximadamente igual a 250, que é o meu limite máximo, tá? Então, eu consigo definir quanto que eu vou operar de contrato setando exatamente isso aqui, tá? Quanto que eu posso perder por operação pra coisa fazer sentido pra mim. Mesma coisa. André, mas o meu capital é pequeno. O meu risco máximo por operação tem que ser menor do que isso, né? Tem que ser, por exemplo, de 100 reais. Perfeito. Você vai operar quantos? Dois contratos, né? Meu risco é de 40 reais, 50 reais. Beleza, não tem problema. Você vai operar um contrato. O meu risco é de mil reais. Divide mil por 40, você vai achar o número de contratos que você vai operar, tá? Enfim, isso aqui é pro day trade. O mais interessante, pessoal, é que no day trade, isso é até mais fácil de fazer, porque não existe gap de um dia pro outro, tá? Então, você comprou, caiu, aí resolveu subir, vai pegar teu stop. Desde que você coloque ele de forma certa, né? com disparo longe de execução, né? Ah, pode ser que entre no leilão no meio do pregão, é a coisa mais difícil do mundo, mas nem vale a pena esticar isso aqui, porque vai acontecer uma em cada mil vezes de operação que vai pular stop. Então, não precisamos nem perder tempo falando nisso aí, é até improvável que aconteça contigo. Uma coisa possível, mas improvável. Agora, no swing trade não é, tá? No swing trade, por exemplo, a gente ontem falou de compra em CCRO, eu vou usar o exemplo dela aqui pra ilustrar. Pode ser que ela tenha fechado a 12,88 e abra a 11 reais, inclusive pulando o nosso stop que tá nessa região de 11,81, tá? Isso existe uma probabilidade muito maior de acontecer quando entre um dia e outro de negociação você tem uma noite inteira do que durante o pregão, tá? Então, aqui, o cuidado que se deve tomar não é só esse, não é só ver quanto que tem de risco, pronto, acabou, né? Você tem que tomar outros cuidados, como eu já falei, aí tem mais a ver com gerenciamento de risco. Por exemplo, não dá pra entrar com mais de 15% do capital por ativo, não dá pra perder mais de 1% do capital quando tá errado, não dá pra perder mais do que, sei lá, 6, 7% do teu capital se você errar todas as operações que estão em aberto. Então, existem outras regras, não é exatamente só isso, o máximo que eu vou ensinar ajuda a definir o tamanho máximo do capital se tudo aquilo lá que eu falei for verdade, né? Se todos os seus elementos de gerenciamento de risco casarem, tá? Então, vamos falar aqui na indicação que a gente fez aí pra essa semana de CCRO. Por exemplo, uma compra 12,56, tá? O que eu falei? Você precisa ter duas coisas, o preço de entrada e o preço de stop, tá? Então, eu coloquei o stop no fundo, que tá aqui em 11,81. Ou seja, a gente tem um risco de aproximadamente 6%, as minhas operações quase todas têm esse tamanho de risco, que dá 75 centavos por ação. Então, como é que eu vou definir com quanto de dinheiro, com quantos lotes de papel eu posso entrar nessa operação, tá? Mesma coisa. Quanto que se aceita perder em cada operação? Ah, eu aceito perder 300 reais. 300 dividido por 0,75 é igual a 400 papéis. Então, quanto de papel que eu vou entrar de CCRO? Pra que você, no máximo, perca 250 reais, você vai entrar com 400 papéis, tá? E aí, é fazer isso pra todas as operações da mesma forma. E aí, já explicando outra coisa pra vocês, né? Uma coisa que, pra mim, é importante, né? Toda semana, na segunda-feira, eu apresento, pra quem me escuta, um número de 4, 5 papéis nesse momento que o mercado tá todo sem saber o que fazer, sem direção e tal. Então, nós estamos moderados, né? E aí, no mercado é engraçado, né? Porque aí, já vem o rótulo de que o André é moderado, né? Mas eu não sou moderado. Eu estou, né? Na verdade, quem diz como é que eu tenho que estar é o mercado. Não sou eu que tenho que dizer o que que eu sou, né? Daqui a pouco, o mercado entra tendência de novo. A gente tira a camiseta moderado e veste a camiseta agressivo, né? Pra aquele momento, quando o momento é de tendência, enfim. Então, ultimamente, toda semana, eu chego com as 4 propostas de trades. Ou seja, aquela história, na melhor das hipóteses, eu vou entrar em 4. Na pior das hipóteses, eu não vou entrar em nenhuma, enfim. Tem sempre alguém me perguntando, André, mas eu só tenho dinheiro pra uma. Se eu tivesse que escolher uma só, qual que você escolheria? Pois é. É a mesma coisa se você pedir pra falar pra mãe de qual filha ela gosta mais, né? Toda operação, antes de você entrar nela, ela... Aliás, deixa eu até melhorar isso. Todas as operações são iguais, entendeu? Às vezes eu olho pra um gráfico e falo, cara, que gráfico lindo. Vou indicar esse ativo. Aí, do lado, o próximo gráfico, cara, esse gráfico não tá tão bonito. Mas vou indicar esse ativo também, porque ele, pelo menos, é bonitinho, né? O mercado tá em tendência. Aí, aquele que era bonitinho, bicho, sobe 30%. E aquele que era bonito pra caramba, me estopa, né? Então, não tem essa coisa, principalmente no swing trade, de escolher um ativo só. Por isso que é importante diversificar. E outra, por isso que é, como você não sabe o que que... Qual daqueles lá que você falou é o que mais vai subir ou que vai te dar stop, entra sempre com o mesmo capital em todos os ativos, usando exatamente essa questão de quanto que eu tenho de risco para definir o tamanho do lote, tá? Bom, mês de maio é um vídeo por dia. Esse aqui é o de ontem, né? Deveria ter saído ontem, mas ontem era tanto barulho aqui em casa que eu desisti de fazer a hora que eu cheguei em casa porque eu precisei ir para outro escritório para conseguir fazer minhas coisas durante o dia, nem dava tempo mais. Então, ele já entra atrasado, mas entra. Esse é o Fala Mercado 26. Se vocês tiverem aí mais sugestões de outros vídeos, fique à vontade. Aqui embaixo, no chat, coloque lá suas sugestões de vídeos. A gente já falou de muitos assuntos, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para falar. Ainda tem aí oito dias do mês, quer dizer, ainda dá para falar muita coisa, tá? Além disso, se gosta do conteúdo apresentado aqui, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as informações, né? Em primeira mão de que eu estou online. E, se estiver buscando aprendizado para desenvolver uma estratégia que seja eficiente para os diferentes tipos de mercado, dá uma olhada na primeiro link na descrição do vídeo que tem lá um curso chamado Estratégia e Timing. que é um curso que eu dou ao vivo nas principais capitais brasileiras e também ao vivo de forma online aí nos próximos meses. A gente tem muitos lugares para ir. Fica o convite para quem quiser participar, tá bom? Bom, então vamos lá. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo e amanhã tem outro. Um abraço, até mais.